Olá, olá amigos, olá Ana. Olha Ana, ontem eu estava lá em Brasília, hoje estou aqui em São Paulo, mas hoje em Brasília aconteceram algumas situações envolvendo o presidente Jair Bolsonaro que merecem muita atenção de quem faz análise política. Primeiro ponto, Bolsonaro lançou um programa chamado aí de Escolas Cívico-Militares, o objetivo é atingir mais de 200 escolas ao longo dos próximos anos, falando inclusive em reeleição, em possibilidade de continuar como presidente a partir de 2023. Lembremos que há muito tempo atrás, Bolsonaro dizia que era inclusive contrário à ideia da reeleição. Então esse é o primeiro ponto que merece bastante atenção, ele se considerando aí um político que está fazendo um bom trabalho, derrete aos olhos da opinião pública, mas avança nas suas pautas, sobretudo nesse campo aí mais moral, de costumes, etc., de imposição de suas ideias. Muito interessante. E eu uso o termo imposição de ideias porque ele diz que não cabe em alguns casos aqui dizer se as escolas serão ou não serão da forma como ele gostaria que elas fossem, elas serão. Interessante esse ponto. Controverso, polêmico, mas interessante. Segundo ponto, Bolsonaro sancionou com 19 vetos a lei de abuso de autoridade. Ah, e essa então volta para o Congresso que poderá derrubar os vetos. E aí é hora de a gente entender se Bolsonaro tem ou não tem força e como tem negociado essa força perante o Congresso Nacional. E por último, Ana, Bolsonaro escolheu e não estava na lista tríplice do Ministério Público o novo PGR ou o sujeito que seria ou será, se o Senado desejar, o novo Procurador-Geral da República. Ah, e aí, Augusto Aras, passará ou não passará pelo crivo do Senado? E esse crivo será técnico ou será político? Vamos ver se Bolsonaro passa nesse teste junto ao Congresso Nacional. Um, dois grandes desafios para o Presidente da República e uma tentativa de imposição de política pública. Vejamos. Avança, democracia. Avança. Avança. Avança.